Oi, oi, gente! Eu sou a Aline Lima, sejam muito bem-vindos ao canal Kif Criações. Hoje eu vou ensinar pra vocês, olha só, fazer esse suporte fica super legal, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar e, ó, é super fácil também. E dessa vez nós vamos utilizar o Canva Online. Já estou aqui no site, vou clicar em criar um novo design, vou digitar A4 e eu vou abrir documento A4. Com o documento aberto, você vai apertar a tecla R do seu teclado. É um atalho para o quadrado. Vai aparecer um quadrado e agora nós vamos redimensionar ele colocando as medidas que nós queremos. Seleciona o quadrado, vai lá na opção Posição e agora nós vamos colocar Largura e Altura. Clico no cadeado pra aumentar proporcionalmente largura e altura e eu vou colocar aqui em Largura 6 cm. Aí ele já altera em altura também. Como aqui tá em milímetros, 60 milímetros. Agora eu seleciono o quadrado, vou lá na opção de Cor e escolho a cor que eu quero. No caso aqui eu vou fazer Vermelha. Vou também na opção de Linha e vou alterar aqui a espessura da borda para 2. E já apareceu aqui também a cor da borda. Então eu vou clicar aqui na opção Cor de Borda e vou escolher um Vermelho Escuro. Esse nosso suporte tem o coração vazado no centro, então vamos colocar aqui o coração. Vou em Elementos, Linhas e Formas e escolho aqui o coração. Mudei a cor para Branco. Depois posicionei no centro do quadrado e diminui ele. Tem que deixar uma borda, que é o espaço onde nós vamos colar a abinha. E quanto menorzinho o coração, mais fofo vai ficar esse suporte. Seleciona os dois e clica nesse mais para duplicar. Depois é só fazer o ajuste, porque os dois tem que ficar bem pertinho, dessa forma aí que vocês estão vendo. Seleciona, duplica e posiciona logo abaixo. Então vai ficar 4. E tem que ajustar para eles ficarem, gente, bem juntinhos. Suposto e pronto. Vocês viram, né? Muito fácil. Vamos criar agora só a abinha que vamos usar para colar. E eu até posicionei ela aqui na parte interna do quadrado, porque essa abinha não pode passar para cima do coração. Porque senão quando você for colar, vai ficar aparecendo a abinha. Tirei o preenchimento e está pronto. Olha só que fácil, gente. Se você quiser, pode diminuir, aumentar. É só selecionar tudo e diminuir ou aumentar pelos cantos sempre, tá gente? Sempre pelos cantos. Agora vamos salvar esse arquivo no formato PDF para impressão. Depois de salvo, você pode imprimir em casa ou levar na gráfica. Vocês viram como é fácil a criação desse suporte. Agora vamos para a montagem, que é mais fácil ainda. Agora se você não quer ter esse trabalho de fazer a criação, você não é muito boa nessa parte, você pode adquirir o arquivo. Ele já vai um PDF, já no ponto de imprimir. É só imprimir, cortar e montar. Aqui eu estou cortando usando estilete e régua e a montagem é a mesma, tanto para esse daqui, que faz parte do arquivo, como para esse que eu ensinei a vocês fazerem lá no Canva. Aqui nessas marcações é onde nós vamos dobrar. E eu estou passando estilete bem de leve. Isso vai ajudar muito, gente. E para cortar o coração, não tem segredo. Tem que ter só um pouquinho de habilidade. Fiz um corte com estilete no formato de cruz, coloquei uma tesoura por dentro e fui cortando a parte do coração branco e ficou assim. Depois só ir fazendo os ajustes que for necessário. Olha só como passar o estilete bem de leve ajudou na hora de dobrar. Passa a cola na abinha e pronto. Gente, finalizamos o nosso suporte para a vela mais linda e romântico de todos. E esse daqui é o resultado da nossa mesa pronta, montada com o nosso suporte. Só lembrando que eu vou ensinar vocês a fazerem tudo isso aqui. Então já se inscreve aqui no canal. Mas se você não quiser fazer os arquivos, não tem problema. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E você vai receber tudo pronto. Molde pronto, com imagem e PDF pronto, só para você imprimir, cortar e montar. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu like. É muito importante. E aproveita para deixar um comentário aqui do que você achou. Gente, um grande beijo e até a próxima.